E aqui com isso aqui mesmo, produção? É? É isso mesmo? Porque é o seguinte, ó, esse... Coloca aí, produção, coloca aí, vai. Porque é o seguinte, eu vou trazer pra vocês agora o mundo dos famosos, tá? Mundo dos famosos aqui. O primeiro deles, que me chamou muita atenção, que foi colocada na... Tá rodando na internet esses assuntos que a gente sabe do Marcos Boaz, que ele é, na verdade, o ex da nossa Vanessa Camargo. A gente tem a Isis Valverde, né? Ela que também aí é cena de vários... Conturbando, né? Que é aquela moleque que traz bastante confusão em relacionamentos, que foi pivô de separação de Grazi com Cauã Remond, enfim. Mas olhem aí do lado, gente. Parece, de fato, que o romance entre Isis Valverde e o Marcos Boaz engrenou. Ontem, domingão, dia 5 de março, um colunista famoso chamado Léo Dias, o que ele fez? Fofoqueou, claro! Usou as redes sociais pra divulgar a foto dos dois em clima de namoro. E, de acordo com o jornalista, Isis e Marcos tiraram uma foto na vinícola local, muito conhecida pelas celebridades brasileiras. E aí, inclusive, até na França, gente. A atriz que estava solteira desde o fim do casamento dela, né? Com o André Rezende, no ano passado. O Boaz também andava curtindo a vida. Depois do casamento de 17 anos com o Vanessinha Camargo. E eles foram flagrados aos beijos num restaurante na cidade de Paris, na França. O clima, meu amor, era romance no ar. Se você não sabia dessa fofoca, pronto, te contei. Agora os dois estão lá, ó, fazendo o teste do beijo pessoalmente, sem equipamento nenhum, minha filha. Não! E aí, você sabia dessa notícia ou ficou sabendo agora? Engraçado, até volto aqui, porque muita gente fala do Marcos Boaz, da Vanessa Camargo. Gente, o Marcos Boaz, pra quem não sabe, é um dos caras mais ricos do mundo. A Vanessa Camargo, acho que fica até no chinelinho dele. Não! Marcos Boaz, ele não tem que ser falado. É o marido da Vanessa, não, gente. Marcos Boaz, é Marcos Boaz, ele existe. Ele é estratosférico, entendeu? Ele é demais. Agora, notícia boa, que meu coração enche de alegria, a gente Rita Lee. A Rita Lee deixou aí o seu hospital, deixou o hospital, voltou pra casa toda linda, sábado agora, dia 4. A cantora, né, que foi diagnosticada com câncer em 2021, estava internada em São Paulo, após ela perder muito peso. Gente, ela tá magrinha, magrinha, magrinha. E nas redes sociais, né, o marido da Rita, o músico Roberto de Carvalho, ele contou a novidade pros fãs, né? Ele escreveu bem assim na legenda, Home, né? Claro que é Lara, o caso em inglês. Rita está se fortalecendo, se recuperando, sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem que lidar com essa doença, tem os efeitos colaterais também do tratamento. Aí ele diz, agradecemos, né, o tsunami de amor e de carinho, positividade que a gente vem recebendo. Obrigada mesmo a cada fã, obrigada, né, que as grandes luzes do universo estejam guiando todos, por todos os caminhos, escreveu ele, né? A Rita ali tá com câncer pulmonar, desde 2021, lidando aí com esse tratamento, que a gente sabe que não é fácil, mas a família aí agradecendo todas as orações, né, gente? É a Rita que marcou a minha vida, a sua vida também, então ela merece ser lembrada com muito carinho. Bom, eu vou falar de um assunto que mexeu muito, gente, a Clara Castanho, tá? Ela se manifestou de uma forma muito emocionada, dolorosa, sem dúvida, pela primeira vez, agora, né, em março, porque, o que aconteceu, gente? Ela tornou público, né, o fato de que ela engravidou depois de ter sido uma vítima de um estupro, ela entregou o bebê pra doação também, então foi bastante delicado. E ela falou assim que o meu coração está muito acelerado e é muito provável que em algum momento eu vá chorar. Eu quero te agradecer, falou pro Serginho, né, o apresentador, por esse momento, por esse espaço. Foi um período de recolhimento voluntário, depois de tudo que me aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar. Eu sei que é um assunto latente, por ser a primeira vez publicamente que ela fala sobre isso, e que as pessoas, na verdade, tem que saber dela. É o que as pessoas estão em busca. Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que teria que falar e lidar com isso, além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na minha história e que são a minha família. Contou a nossa linda, a nossa Carla Castanho, aos prantos, pro Serginho Groisman, então, ela contou essa história, né, desse abuso, e ela disse, sim, que todo mundo vai pagar pelo que fizeram. Todos os nomes foram mencionados, e ela não se calou em momento algum. Entregou o filho pra adoção, é claro, de uma forma correta, né, judicialmente amparada, mas com certeza não foi fácil tudo que essa menina passou, né? Então, a gente tá acompanhando de perto toda essa força, dessa belezura aí. A gente vai falar de Jojô Toddynho. Jojô, quando... Jojô Toddynho, quando vem minha filha, ela mistura o chocolate com o leite numa boa. Jojô Toddynho, ela decidiu entrar, contudo, na justiça, contra o ex dela, o Lucas Souza. Babado por quê? A informação foi divulgada pelo jornalista Anselmo Góes e confirmada pelo nosso R7, que teve acesso ao processo que corre na terceira vara civil regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A ação, gente, na ação, a cantora pede por meio de uma liminar que o oficial do exército seja proibido de citar o nome dela em qualquer veículo de comunicação. Seja programa de TV, podcasts, redes sociais, aonde ele estiver, que seja público, não pode falar dela. Caso isso ocorra, caso o Bonito fale, o Lucas, ele vai ter que pagar uma multa de 100 mil reais por menção no nome de Jojô. E, além disso, Jojô, ela quer uma indenização por danos morais também, no mesmo valor de 100 mil, segundo a advogada da cantora, ela estaria sendo, ela fala, né, e a advogada confirma que ela estaria sendo vítima de violência psicológica, e sendo constrangida desde que o casal colocou um ponto final no relacionamento. Isso porque, gente, eu já falei aqui, né, o Lucas falou abertamente sobre a Jojô nas redes sociais, entrevistas, isso não é bacana, e deu uma confusãozinha aí. Então, a equipe, né, da nossa ganhadora da Fazenda 12, pede que o ex-marido dela seja intimado e que se apresente, né, em defesa a ele há cinco dias, e o processo vai seguir em segredo de justiça, mas se tiver o R7, se tiver esse jornalista ao nosso favor, a gente vai contar tudo o que acontece aqui pra vocês, tá bom? Agora a gente vai falar do mundo, né, gente? Família Kardashian não tem quem não saiba. Gente, essa menina, a gente tá falando da nossa... da nossa Kelly? Kelly, né? Como é que é a nome dela? Kylie. Gente, ela tem 25 anos de idade, essa de branco ali, tá? O Travis Scott, que é o marido dela, ele pode ter engravidado uma amante, só que essa menina que tá embaixo deles faz com um rolo já de muito tempo. Então, essa separação de que é... Como é que é a produção? Kylie e Jenner Kylie e Travis tem um nome e sobrenome, o nome dela é Rojan Carr. A modelo do Instagram, gente, olha que babado, ela é a mesma que foi apontada em 2019 como amante dele lá atrás e agora tá voltando o nome dela pra vida deles ou será que ela nunca foi embora, né? Os dois já foram amigos lá no passado e antes de se reconectar em 2019, né? Aí, assim, saiu o boato que surgiu uma gravidez e que a Rojan tornou privado inclusive a sua conta no Instagram com quase 500 mil seguidores pra ninguém importunar a menina. A irmã mais nova da Kim Kardashian, ela se abriu, inclusive, até pra uma revista que ela está sendo capa esse mês falando da sua depressão pós-parto, gente, afirmando que ela pensou que ela sempre era um problema e ela falou assim que esse problema jamais passaria na cabeça dela depois de receber os dois filhos. Então, ela contou que ela teve essa depressão pós-parto nas duas gestações. Então, se você acha a vida que dinheiro compra tudo, não, vocês estão vendo que uma das mulheres mais ricas do mundo sofre com depressão pós-parto, tá bom? E ela, depois que nasceu o segundo dela, ela falou assim, me acalmei um pouco mais, não foi tão parecido como a primeira vez que ela teve em 2018, né, com o nascimento do primeiro filho dela, mas que o segundo agora está mais tranquilo. Mas ela fala, né, sobre essa traição, diz que os dois são amigos e que cada um está seguindo para um lado, mas que com certeza aí, né, machuca ela. Inclusive, ela com 25 anos, ela observou que foi administrável essa segunda, esse segundo trauma dela pós-parto, né, porque a primeira diz que foi muito pesada de verdade, então, e ela também usou a experiência dela, que eu acho que é muito legal quando as pessoas pegam o que é bom e o que é ruim também e compartilham e aconselhou também outras mulheres que lutam com as mesmas emoções para viver, né, essa transição sem medo, sem medo das consequências, então, isso é muito legal, gente, isso é muito legal. Então, tá aí um babado que tá rolando na internet, eu deixo vocês avisadíssimas de tudo, tá bom? E vocês achando que vocês bonitos não iam parecer no programa da Tia Ju? Mentira! Pode colocar aqui. Sem vocês, eu digo que nada disso existe, eu sou apaixonada por vocês. Ó, aqui a gente tem Boa tarde, Ju, eu amo o seu programa, me divirto demais com você.